As bibliotecas estão digitalizando os acervos, mas elas não são titulares dessas obras, pertencem às editoras que imprimiram esses livros e venderam até que eles chegarem a compor esses acervos. Então, em tese, as bibliotecas não podem fazer cópias disso aí. E a jurisprudência já está bem claro que quando você digitaliza uma obra, você está copiando essa obra. Então, eles estão sendo digitalizados, mas não estão circulando, não estão colocando disponibilidade do público. Por quê? Por conta dessa incerteza, dessa insegurança jurídica que rodeia essas obras. Você não sabe, se você colocar aquilo no teu website, se de repente aparece um editor e te processa porque você fez uma cópia e está distribuindo isso aí de que ele pode entender que seja de uma forma ilícita. Por outro lado, as bibliotecas têm uma função histórica de promover o acesso à herança cultural, patrimônio cultural da humanidade. E elas fazem isso essencialmente, permitindo, fazendo empréstimo de obras, permitindo a consulta dessas obras, principalmente para as camadas que não têm a capacidade econômica de comprar esses livros. E a gente vive numa sociedade baseada no conhecimento. Na Alemanha, por exemplo, há uma previsão legal de que se uma obra não estiver sendo editada há mais de dois anos, qualquer pessoa tem o direito de copiá-la. Por quê? Porque significa que o autor não está explorando essa obra. Então, não há um prejuízo econômico, um prejuízo injustificado para o autor. A legislação fala em prejuízo injustificado. Tudo bem, há um prejuízo no seguinte sentido, ah, você está copiando essa minha obra, eu poderia fazer isso aí, você está me causando prejuízo. Mas não é um prejuízo injustificado. Se justifica o prejuízo, já que o autor não está dando acesso àquela obra. No Brasil, o nosso mecanismo de limites e exceções de direito do autor está no artigo 46 da Lei de Direitos Autorais, que é uma lei de 1998, E8, e ele prevê oito incisos taxativos. Então, não são ofensas ao direito do autor, apenas as situações que estão descritas ali naquele artigo. Ainda tem algumas previsões um tanto genéricas, por exemplo, copiar pequenos trechos da obra. Mas como é que você copia pequeno trecho de um quadro, de uma fotografia? Quando você compra um CD, você não compra a música, você compra uma licença de uso daquela música. E é uma licença limitada àquele meio físico. Não interessa que você comprou aquele CD. Não, eu comprei os Beatles em vinil, aí eu comprei os Beatles em fita cassete, aí eu comprei os Beatles de novo em CD, e agora em Blu-ray, e qual será o próximo formato para o que você vai comprar a obra dos Beatles. Em tese, você já pagou o direito de acesso. Você não quer aquele pedaço de plástico, você quer o acesso à obra. Como é que você vai dizer para um adolescente que ele não tem o direito de tirar as músicas do CD que ele comprou, se bem que nenhum adolescente mais compra o CD, mas pegar o CD que o pai dele comprou e ripar isso aí para o iPod dele, e você dizer, não, isso aí é um ilícito, você não pode fazer isso. Eu falo, bom, mas eu faço e todo mundo faz. Logo, uma lei que vai contra o que toda a sociedade está fazendo é uma lei que não está adequada. O direito de autor, hoje, não exige nenhum tipo de registro de quem é o titular da obra. Você não tem que, o Lessing inclusive fala, seria uma opção interessante, você criar um órgão de registro, onde você paga um dólar a cada 20 anos para dizer que aquela obra é tua e que você tem interesse em explorar essa obra. Domínio público é o repositório cultural comum, da onde os artistas e criadores, que afinal de contas hoje em dia criadores somos todos nós, nos aproveitamos para gerar novos conteúdos. O conteúdo não se cria a partir do nada. Ele vai sempre em vídeo, é uma coisa que já existiu. Então, é uma influência, é uma leitura, é um remix, é uma colagem, é uma montagem. Não existe a obra verdadeiramente inédita. E a gente está se deparando com uma série de questões novas para que não tenha respostas ainda. Por exemplo, os leitores de e-books. O professor Silvio Meira, do César, de Recife, publicou um texto muito legal nesses tempos, falando justamente disso, dizendo assim, olha, um Kindle, ele não é teu. O aparelho, por mais que você compre o aparelho, ele é uma parte de um sistema. Você não sabe se ele tem uma camada escura no software que esteja monitorando os teus dados de leitura. Então, você tem implicações de privacidade. O que está acontecendo com isso aí? Outras questões. Um livro, se eu compro um livro, eu posso emprestar para quem eu quiser. Eu posso circular esse livro entre os meus amigos. Eu posso vender esse livro. Se eu comprar um e-book, eu posso fazer isso também? O Google iniciou um projeto massivo de digitalização sem pedir permissão para ninguém. O Google não é uma biblioteca. O Google não tem a justificativa da finalidade pública. O Google é uma empresa com ações na bolsa e finalidade lucrativa. E, obviamente, eles, quando divulgaram que estavam digitalizando esses livros, eles estavam esperando serem processados. No curso do processo, surgiu a possibilidade de um acordo entre as partes. Esse acordo prevê, entre outras coisas. Primeiro, agora há pouco a gente falou que não existe necessidade de um registro para a obtenção do direito autoral. Então, um dos primeiros pontos do acordo, vamos criar um registro, até para acabar com o problema das obras órfãs. Se eu me identifico, descubro que meu avô escreveu um livro há 70 anos, e esse livro foi digitalizado, eu posso chegar até o Google e dizer, olha, esse livro é meu. A grande parte desse acervo que está sendo digitalizado não é o Paulo Coelho ou o Harry Potter, mas são monografias, são pesquisas que foram feitas nos últimos 50, 80 anos, que estão inacessíveis. Ninguém sabe da existência delas. O Brasil é um dos únicos países do mundo, se eu não me engano, e acho que foi o Ronaldo Lemos que disse isso, é o Brasil e ele é de Chipre, que, cuja instituição responsável pela fiscalização, arrecadação e distribuição de direitos autorais, não está sujeito a uma forma de controle estatal. Existem atas de reuniões do ECAD, nas quais eles decidem, por exemplo, que, olha, nós temos uma sobrecaixa de 6 anos atrás, 5 anos atrás, tem 6 milhões que nunca foram distribuídos. As propostas são, olha, vamos pegar esse dinheiro e usar ele para a estrutura administrativa do ECAD. Como assim? É um dinheiro que não pertence a eles, que pertence ao artista. Ah, mas é um artista que a gente nunca conseguiu localizar. Tudo bem, mas ele não é de vocês. Então, que invista esses fundos. E, de repente, quando você vê, na minha opinião, é um negócio bem lucrativo. Então, é natural que os representantes desses setores reclamem. O direito autoral surge como uma forma de garantir a criatividade, dar um incentivo para o artista a manter a sua criatividade. Ele é usado como um instrumento para barrar a criação do novo e para afastar do mercado a concorrência. Ou seja, ele é usado como um direito para afastar a concorrência. Na minha opinião, o que acontece é que você vai ter cada vez menos Madonna, menos U2 e mais Macaco Bong. Mas Lucas Santana, artista que vão ter uma determinada expressão, não vão ser popstar, mas vão ser centenas deles, ao invés de uma Madonna. Que vai ter centenas de pessoas produzindo, ganhando dinheiro, sobrevivendo com show, com marketing. Estão sendo gerados muitos novos negócios em cima disso aí. Aqui mesmo na plateia, eu estava conversando com um amigo músico, que trabalha com música eletrônica, e eles estão falando, não, o que a gente está fazendo? Por exemplo, download patrocinado em portal de notícias. Digamos que eu tenha um patrocinador que clica assim, olha, clica aqui, os primeiros 10 mil que clicarem nesse banner, tem o download da música de graça. Tó tem Bluetooth em shopping center, tó tem Bluetooth na balada. Você passa do lado, oi, a operadora de telefone está te oferecendo uma música. Baixe para o teu telefone. Então, estão evoluindo os modelos de negócio. Eu estava conversando com um rapaz que estava vendo uma gravadora em Florianópolis. E o modelo de negócio deles me pareceu muito interessante. Eles selecionaram algumas bandas que têm potencial, que eles querem trabalhar artisticamente. E o que eles fazem? Eles liberam, tem um hot site dentro do site deles para cada artista. Você vai lá e você pode baixar a música em 128. 128 é suficiente, uma taxa de compressão suficiente para você não ter uma perda de qualidade, para escutar em casa, escutar no teu iPod. Agora, se você quiser fazer uma trilha com isso, você não vai usar o 128. Você vai entrar em contato com eles e negociar uma compressão mais alta. Um som cheio para você poder usar em qualquer atividade comercial, profissional, você não vai usar aquilo. Então, não estou dizendo que é um modelo certo ou errado, mas estou dizendo que existem inúmeras possibilidades. Transcrição e Legendas Cresho Transcrição e Legendas Cresho Obrigado.